Tá diferente, na escola você era comportada E hoje tu tá cavulando aula Pra sinta na vara, pra sinta na vara, pra sinta na vara Tá diferente, na escola você era comportada E hoje tu tá cavulando aula Pra sinta na vara, pra sinta na vara, pra sinta na vara Eu em M3 tá Pra sinta na vara, pra sinta na vara Tá diferente, na escola você era comportada E hoje tu tá cabulando o alvo E hoje tu tá cabulando o alvo Pra sentar na vara, pra sentar na vara Pra sentar na vara Tá diferente, na escola você era comportada E hoje tu tá cabulando o alvo Pra sentar na vara 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 Agora